E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Foinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Foinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você depositar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você depositar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONETE no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você depositar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, sim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza, e mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGONETE, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGONE. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais um vídeo, estamos hoje mais um dia aqui no CSGONETE com 353 dólares imenso. Hoje eu tomo aqui mais um dia na série testando caixas, hoje a gente vai estar testando nada mais, nada menos que a caixa do Elon Musk. Sim, eu estou refazendo essa série, vou testar todas as caixas aí do site novamente. E porque eu perdi muito vídeo dessa série, então eu falei, vamos fazer começando com essa caixinha aqui que muita gente quer abrir, tem vontade de pôr um depósito um pouquinho mais de 10 dólares e não sabe se é boa. Então bora lá, bem top. Lembrando de utilizar o código AMIGO apareceu no começo do vídeo. Lembrando, a série testando caixa é basicamente o seguinte, eu pego um valor X, que hoje foi 350 dólares, o máximo que eu conseguir, e abro tudo dessas caixas de 1, 3 e 4 vezes que eu normalmente o pessoal abre e testar para ver se ela vale a pena ou está valendo a pena, beleza? Se ela der um profit, se ela está com constância de drop, se ela ver alguma coisa rara. E é isso, aí os vídeos não são muito grandes, mas também não são tão curtos dependendo do valor. Ó, 26 dólares, por enquanto um profit, um prejuízo, uma B3. Mano, essa caixa aqui eu costumava muito dropar essa faca aqui, quando eu abri antigamente, já veio bastante. Por ela ser 14 dólares, a chance é um pouquinho maior de essa faca. Tem outras skis legais também, como essa Frontside, essa Orion aqui. Então essa caixa tem umas skis bem legais. O problema dessa caixa, pra mim, é essa M4 aqui, essa AUG, porque as duas skis vêm muito barata. E claro, a Fubus, né cara? A Fubus também, meu Deus do céu. Então, se der sorte, essa Glock aqui vem bem cara. 34, 15, 4, tá bom, 53, profit, beleza. Vamos abrir 4 dela agora. E nosso objetivo é ver quantos que a gente vai conseguir chegar no final aí. Começando com o 353, lembrando vocês. Uma M4 da Cimob, então certeza que já é profit, 38, 11, 11, 63, 49, profit. Só que essa M4 podia ter vindo bem melhor, né cara? Sem dúvida, essa M4 podia ter vindo bem melhor. Bloodsport, Shantico, Shantico, 3, 7. Olha, essa daqui veio cara ainda, velho. 39, perdemos 10 dólares, não foi tão legal. Beleza, vamos abrir um pouco menos agora. O cara ganhou uma Player 2 no aprimoramento, sorte. Vamos ver. Tá, agora, mano, se essa Glock não vem 30 dólares, deu ruim. 6, 9, 3, deu ruim, perdemos um pouquinho. Começou a dar ruim ela. Esse é o problema pra mim nessa caixa, ela é muito inconstante. Tem hora que dá muito bom, tem hora que ela não dá muito bom. Vamos ver aqui. Nossa, agora deu ruim. E, mano, veio 15, uma dela veio pro 14. Beleza, vamos abrir agora de 1 em 1, nesse finalzinho aqui, pra testar. Normalmente o pessoal que vai abrir essa caixa vai querer abrir uma dela, já que ela é bem cara. E vamos ver como que daria se a gente abrisse várias vezes de 1 aqui, se daria bom. Tá, uma deu 12, pagou. Beleza, perdemos ali 5 centavos, 10 centavos. Mas não, uma Blaze, uma Faca, uma Simóvel, Imperatriz, qualquer coisa aqui seria legal, velho. Uma Faca, passa, 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 quase. Porque, mano, não tem 9, 3, 2, que nem se diz, né? Vamos ver. 528. Pronto, sai de Mist. 11,40. Alpfobos. E tamo indo pra última, guys, tamo indo pra última caixa. Ó, veio uma Blood in the Water, na última caixa, veio uma skin bem legal, 46. Mano, 353 começamos, estamos com 344, então a gente perdeu um pouco. É, só veio duas skins consideradas My High Tear, são skins caras, não deu movimento da sorte, veio bastante skins médias, veio 3, na verdade. Veio bastante skins médias, só que veio bastante skins deterantes de guerra. Preços bem ruim, então, mano, não compensou muito, mas é uma caixa legal. Se você quiser arriscar um pouquinho nela pra tentar, uma, duas, no máximo aí, é bom. 10, não recomendo, porque é 140 dólares e já pode vir, tipo assim, bem ruim. Mas, abrir uma ou duas dessa caixa aí pode não ser tão ruim, tá, guys? Então, mano, se passar, você é God, se passar, é God. Não, não passou. Então, esse foi eu testando a caixa Elon Musk, não deu tão bom, mas também não deu tão ruim. Se a gente considerar o bônus aí de depósito que é de 35% do amigo, mais 15% do Nick aí, 50% estaria no Profit, beleza? Porque, às vezes, está 150 ali, você deposita ele 200 e pouquinho, então é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui, boa sorte no sorteio.